Eu amo a Marília, cara. Outro dia eu vi ela até no Bial. Aí foi até engraçado que é aquela música que é... Você virou saudade aqui dentro de casa. E aí começa o Bial assim... Você virou saudade aqui dentro de casa. Ele está entre nós. Quem é ele, meu povo? Ele é ator. Cantor. Compositor. O John Lennon, da nova geração. Um astro de multi-talentos. Bem-vindo, gente! Aê, gente! Abraço coletivo! Que alegria! Abraço coletivo! Que saudades! Pra quem não sabe, o Jorge é nosso colaborador e está do nosso lado, é nosso parceiro desde o começo. Praticamente um membro honorário da Conexão do Bem, né? Porque além de já ir no cortejo, ele colabora e ele ainda cede música. E tem minha caneca, ó. Olha, eu faço parte ali, tá vendo? Faço parte. E você quer fazer alguma coisa agora, sei lá, mandar um rap, uma improvisação, citar um Ferreira Goulart? Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, que eu amo todos vocês, que eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho de vocês e vai ser muito gostoso esse papo. Oi, Gê! Pra gente começar e você ficar bem confortável aí, a gente queria te perguntar sobre o seu autocuidado diário. Você tem aqueles rituazinhos de autocuidado? Conta pra gente. Cara, nessa pandemia aí eu tive que buscar um monte de estratégia mesmo, né? Pra conseguir ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Terapia é uma coisa que me ajuda muito. Tô passando a pandemia desde março do ano passado com a minha mãe. Mas é isso, buscando exercício, terapia, que eu acho que é uma coisa que é muito complementar uma da outra. A outra me deixa com uma sensação bem parecida no final, assim, é interessante. Eu queria saber da sua infância, assim, porque a gente sabe que você foi uma criança prodígio, né? Como é que foi isso, assim? Aonde? Como? Então, a história é que meus pais entraram numa peça infantil, quando eu tinha uns 2, 3 anos, pra fugir do calor. E aí a minha mãe conta que a gente entrou pra ver a Megera Domada, uma montagem do Miguel Falabella aqui no Shopping da Gávea. E eu tinha 2 anos e eles dormiram e eu fiquei encantado com aquilo. Com 3, 4 anos eu já comecei a querer fazer aula de teatro. Não tinha curso de teatro pra 3, 4 anos, assim. E aí foi quando minha mãe descobriu a Academia do TEP. E a academia tava abrindo uma turma de crianças, que se chama Baby TEP. E o sapateado foi um lugar onde eu encontrei ali a primeira forma de arte. A minha primeira peça profissional, Branca de Neve, né? Que era um balé da Dallahuascar. Aí eu fiz o Dunga. Ai, gente. Foi o meu primeiro papel. Ai, que amor. E eu fiz o Dunga ali já todo careteiro, né? Já todo... Você começou assim cantando pela Megera Domada, foi pro sapateado, foi pro teatro, foi pra música. Você acha que tem alguma coisa que tá presente em tudo isso, nesse universo artístico, que é o que te acende o olho, assim? Eu acho que a gente, como artista, né? A gente mexe muito com o subjetivo, né? A gente mexe muito com alguma coisa que a gente não entende muito bem, mas que é emocionante, apaixonante, né? Tem uma história também muito bacana que eu tava, acho que no municipal, com a minha avó, vendo Débora Coker. E eu tinha, sei lá, seis, sete anos e ela olhou pro lado e eu tava chorando, né? Tava emocionado. E ela achou... E ela achou que eu tava... Ai, Dutinho. E ela achou que eu tava incomodado, que eu tava querendo ir embora. Aí ela falou, quer sair? E eu falei, não, não, é porque tá muito bonito isso. Então, acho que é um pouco por aí, né? Uma coisa que até hoje, né? Se a gente brinca, falo com o Rayucci sempre, né? Que eu sou chorão pra caramba. Aí ele até falou que começou a se permitir chorar mais. Eu aprendi a chorar com você, sinceramente, entendeu? Assim, você é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço, assim. E a partir de estar com você, eu comecei a perceber que talvez existisse uma certa insensibilidade em mim, sabe? Você, quando era pequeno, você era uma criança sensível também? Eu era, cara. Eu era. Desde sempre eu fui o menino que sapateava. Mas, por exemplo, aí um sapateado me deixou com habilidade no futebol. Eu jogava bola bem. Entendeu? E isso me enturmou com a galera. Isso fez pra você conseguir sobreviver nessa sociedade extremamente machista, né? Que já tá ali. Nessa selva. Dessa selva machista que já tá ali na criança, né? Desde quando a gente é pequeno, a gente já sente ali. Só que aí eu cheguei no futebol e eu era, assim, também muito... Sabe? Eu era. E aí os moleques até gostavam. Morreu de rir que eu falava assim, isso aqui não é boxe, não! Sabe? Eu falava... Eu era a maluca diva do futebol, da pelada, entendeu? Então também eu sempre fui bem intenso. Eu queria saber de você, tipo... Como é que é o seu processo de composição, assim? Você pegou bastante um começo, né? Da confiança ali no choque do Magriça. De, pô, vamos botar essas músicas. Caramba, eu fiz essa música e tal. E aí eu acho que desde o Se Não Tiver Amor, que foi ali um momento que a música foi gravada pela Elba. Que eu vi vocês tocando a música. Cara, essa música é maravilhosa, amigo. Essa música é um hino mesmo, sabe? Tem música que nasce clássica e Se Não Tiver Amor é um clássico nascido. Se não tiver amor, eu esqueço. Se não tiver amor, já me esqueça. Se não tiver amor, eu enlouqueço. Se não tiver amor, paciência. E aí às vezes eu tô aqui e aí surge algum tipo de sequência de acorde, de melodia. E aí eu vou e escrevo uma coisa assim também que não necessariamente é aquilo. A inspiração é uma coisa que vai construindo também, né? E às vezes a pessoa acha que é um raio, que às vezes é também, né? E Gê, você acha que essas expressões artísticas, esse envolvimento com a arte, ele pode ser também visto como uma coisa terapêutica? É bom ficar sozinho, que é uma música também que foi aí já é o meu primeiro trabalho mais solo, né? Que é o Jorge Salma sozinho. Que também tá no Spotify. Também tá no Spotify, mas essa música, É Bom Ficar Sozinho, ela foi totalmente terapêutica. Primeira vez que eu tava morando realmente sozinho, eu tinha saído de um relacionamento. Então é uma música que eu fiz que é É Bom Ficar Sozinho. Isso é uma coisa, né, que é um privilégio que os artistas têm, assim. Eu como compositor, eu volta e meia me resolvo fazendo uma música, entendeu? Ou escrevendo uma poesia. Tem uma história até legal, que foi com o Rai até, que eu fiz uma música no início da pandemia sobre saudade, né? E tinha referências claras pra ex-namorada, né? O Rai me mandou um mensagem assim, nossa, que linda essa música, que download e tal. Aí eu falei, pô, mas eu tô tenso aqui, que tá muito direto. Você acha que ela vai ficar alguma coisa e tal? Ele falou, nossa, mas me lembrou da Flora e tal. Aí eu falei, caramba, aí mesmo essa música pode ser sobre amizade, pode ser sobre qualquer outra coisa, né? Gê, e a gente vê aí, por exemplo, Marília Mendonça, né, que é traída e aí fala sobre traição. Você acha que sofrer nos relacionamentos faz parte desse processo criativo do compositor? Com certeza. Os extremos são muito bons, né? O sofrer, a desilusão, quanto se apaixonar, né? Tudo é material, né? E, pô, eu amo a Marília, cara. Outro dia eu vi ela até no Bial, aí foi até engraçado que aquela música, que é... Você virou saudade aqui dentro de casa. E aí começa o Bial assim... Você virou saudade aqui dentro de casa. Mas eu acho que, poxa, essas histórias de amor ajudam muito a criar, assim, com certeza. Eu adoro misturar tudo. Sofrer de amor. Sofrer. E esse espaço, né, Gê, esse espaço pra dor, assim, né? A gente faz muito ritual de festa, né? A gente faz ritual de aniversário, faz ritual de réveillon, faz ritual de carnaval. Mas por que a gente não ritualiza a dor, né? Faz tanto parte da vida quanto, eu acho, a música e a arte. A gente precisa se permitir mesmo essa tristeza, né? Ela faz parte da vida e muitas vezes ela alimenta a gente mais do que uma alegria, né? Ah, e nada como um filme bom, uma música boa pra ressignificar a dor. E elaborar também, ela tem aquela catarse. Também. Tem uma fala de uma professora de literatura argentina que ela diz assim, pra ser poeta, pra escrever um verso, você precisa ter descido ao inferno ao menos uma vez e ter voltado. Tem um outro autor que fala sobre a arte, que fala assim, que nada na arte foi produzido até hoje, seja escrita, seja interpretada, seja esculpida, pintada, seja musicada, que não fosse pela dor. Então a arte, a meu ver, é o caminho de respirar no sofrimento. Ele não é um caminho de saída. A gente não consegue respirar na realidade, ela é irrespirável. Ela é muito sufocante. Então você tem a arte como um cano de ar puro, onde você se conecta com o que é saúde através da arte. A morte saudável é uma morte que tem espaço pra tristeza, pra despedida. Tem espaço pra perdão. Ela não é densa, pesada, difícil. Ela é leve. Porque a pessoa olha pra trás e fala assim, a vida foi um tempo que valeu a pena viver. E faz sentido. Pra morte ser saudável, você tem que ter tido uma vida saudável. Uma vida saudável não necessariamente uma vida só sorrisos. Entendeu? Ai, isso é uma saúde, alegria, né? Ai, vou morrer de infarto dormindo. E morri saudável. Não. Às vezes o paciente tá com câncer avançado. Quantas vezes que eu não escutei isso? Minha mãe morreu curada. A gente, recentemente, a gente teve uma experiência assim, né? De uma amiga nossa, ela ficou doente e ela partiu pra... Pro outro plano. E, enfim, a gente, durante todo o processo ali de morte dela, A gente teve junto a ela, fazendo vários rituais juntos. A gente se encontrava, a gente ia pra casa dela pra tocar música juntos e celebrar a vida, né? É isso, né? Era muito pra ela, era uma presença pra gente estar lá junto, com a família e da vida, mas serviu muito pra gente também, né? E o que eu achei louco na época é que também, pra mim, explicou a teoria total do trabalho de vocês também, né? Que é a possibilidade que a música dá pra cura, né? Foi um momento forte e emocionante, assim, que a gente viveu ali. Até no velório também. Todo mundo chegou cedo, eu lembro de entrar ali na sala, onde tava o caixão e etc. Não consegui ficar lá dentro. As pessoas estavam chegando e ficando ali fora, e ficando ali fora. E a gente já tinha combinado, G, leva o teclado, galera, vamos levar o instrumento. E aí, quando a gente entrou com a música dentro da sala, a galera foi chegando. Abriu-se um espaço, né, de possibilidade da gente estar lá junto e cantar, e cantar, e cantar. E a gente começou cantando músicas ali da nossa vida. E, de repente, já tava cantando cilada, né? Já tava tocando no pagode, porque era uma celebração mesmo. Acho que a música deixou isso muito claro, né? Era uma celebração a vida dela, era uma celebração a existência dela nesse planeta. E era um momento da gente também expressar e elaborar tudo que a gente tava sentindo, né? Eu lembro que quando eu cantava, assim, a dor que saía do meu peito, mas eu tava conseguindo colocar ali aquela dor, que não era um canto contido. Era um canto libertador também, em homenagem. Existe um conceito nas religiões de matriz africana, muitas religiões de matriz africana, todos nós nascemos para morrer, né? Sabemos que a morte vai encontrar todos. A existência física é uma existência temporária. A gente ritualiza as conquistas, a gente ritualiza os desafios da vida, a gente ritualiza a luta pela vida, as nossas necessidades, as nossas celebrações, o nosso encontro com a divindade. E também, sim, a gente ritualiza os momentos de passagem. Então, esses rituais e essas preces são de devolução do corpo eterno. E a gente acredita que essa vida interna, essa partícula, essa centelha de vida que habita em cada um, vai ser recebida pelos ancestrais. Vai ser recebida por aqueles que nos antecederam nesse caminho de passar por essa transição. Então, essa ritualização também tem o sentido de desejar tudo de melhor àquela pessoa que se foi. Plantar na mente das pessoas que ficaram as melhores lembranças possíveis daquele ente que se foi. A gente não precisa ter medo de morrer. A gente precisa ter medo de viver sem vida. Você compôs uma música pra nossa amiga. E eu queria pedir, se for possível, de você tocar uma partezinha da música pra gente. Olha agora A flor aflora Quem não chora sorri Olha agora A nossa história Na memória pra sempre O céu e o mar A flor cantar Amor está aqui A voz de Deus O seu, o meu O nosso Valeu Valeu! 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 Eu celebro muito a sua presença aqui hoje, Gê. Eu celebro muito estar com você nesse momento, ter trocado essa ideia com você. Te agradeço profundamente por você estar aqui com a gente. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês e dizer mais uma vez que eu admiro muito o trabalho de vocês. Na verdade, eu admiro vocês, cada um como um indivíduo também, que a gente se conhece há muitos anos, somos companheiros aí de geração. Então, é muito bonito de ir acompanhando vocês e a gente cada vez mais se encontrando aí nesse mundo da arte, da cultura e vendo aí a nossa missão se tornar cada vez mais importante e fundamental para as nossas vidas e para a vida de todo mundo. Então, vamos que vamos, né? Viva a Conexão do Bem! Te amo, Gê! Te amo! Viva a Conexão! Te amo, Gê! Amo vocês! Te amo! Tchau, Gê! E nesse clima aqui, ó, a gente vai se despedindo. Então, se você curtiu o programa, compartilha com os amigos e se você quer ouvir essa música na íntegra, acessa as nossas redes. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto